Acho que a gente precisa dar um passo atrás e tentar entender o que aconteceu e não confundir aqui dois assuntos, que é o combate à fake news ligado ao conteúdo manipulado e o motivo da remoção dessas contas. O que está na raiz do problema, e a gente pode pensar em duas lições que a gente pode tirar dessa notícia, a primeira é a gente entender que essa remoção se deu com base numa palavra que a gente precisa começar já a se acostumar, que é comportamento inautêntico coordenado. Então, o que é um comportamento inautêntico coordenado? É a ideia de que eu crio uma rede com contas que são duplicadas, que são contas falsas, muitas das quais automatizadas, que replicam o conteúdo uma das outras, aumentando o volume, gerando um impacto de maior audiência do que naturalmente, de forma orgânica, essas contas teriam, gerando aí uma viralização que no final das contas é artificial. É isso que as plataformas procuram combater, porque isso vai, de forma contrária, à própria essência de uma rede social, que é conectar pessoas, e fazer com que ali exista um debate, um discurso, um acesso à informação que aconteça de maneira natural e não artificial. Agora, muita gente pode se perguntar, considerando que a gente teve uma notícia no mês passado, sobre um comício que o Trump realizou, o primeiro comício que o Trump realizou nessa campanha depois da explosão da crise do Covid-19, em que talvez muitos daqui se lembrem que esse comício teve menos público do que se imaginava, pelo número de tickets que foram reservados para esse evento. Isso atribuiu muito a essa redução do número de pessoas presentes no estádio em que o Trump fez o seu comício, a uma organização de jovens, especialmente no TikTok e na comunidade K-pop, na comunidade do pessoal que escuta música pop coreana, BTS, Blackpink, Astro e tantas outras bandas que animam o cenário musical coreano. Então, é curioso a gente entender que estamos falando de duas situações diferentes. A coordenação por parte dos TikTokers e K-popers para reservar ticket para o evento do Trump e depois não aparecer e tornar o evento esvaziado é uma questão que, vamos pensar, é um comportamento? Sim, é. É um comportamento que é coordenado? Sim, é. É um comportamento inautêntico? Não. E aí é interessante a gente perceber que o próprio diretor de políticas de segurança do Facebook fez uma sequência de tweets explicando que a empresa não derrubou essas postagens que faziam essa movimentação porque as pessoas estavam lá, enfim, com seu próprio rosto, na sua própria conta pessoal, enfim, explicando, dizendo, não, vamos fazer isso sim, olha aqui o que a gente vai fazer, vamos comprar os tickets. Então, você tinha um comportamento que era coordenado, mas que não era inautêntico, que é diferente do que aconteceu agora. O que o Facebook derrubou foram contas duplicadas, falsas, que aumentavam o volume de um discurso de forma artificial, de forma inautêntica, e aí a questão da autenticidade é que está na raiz dessa discussão. Então, o primeiro ponto para a gente entender no que fez o Facebook na remoção dessas contas é entender que removeu comportamento coordenado inautêntico. chamam de CIB, em inglês, Coordinated in Authentic Behavior. Então, é isso que aconteceu. Tem nada a ver com o debate necessariamente sobre fake news, ou porque está de um lado do partido X, ou do partido Y, do político A ou B. O que estava se olhando ali era a criação e a utilização dessas contas, dessas páginas, criando esse conteúdo artificial. Segundo ponto importante, para a gente traduzir esse noticiário, é entender que, além de formação de rede de comportamento inautêntico, a gente também tem nessa ação um foco muito forte no comportamento e não no conteúdo. E essa é uma chave importante para a gente entender o futuro do combate às fake news. Por quê? Muito se discute hoje que o combate às fake news pode ser polarizado para determinada visão política, para determinada visão ideológica, e isso vem muito até do próprio termo. E, senhora Karina, a gente sabe que o próprio uso da expressão fake news é algo que é bastante debatida, discutida, talvez não seja o melhor termo, já que ela ganha um contorno político muito forte. Hoje em dia tudo é fake news. Quando você discorda de alguma coisa, você diz que aquilo ali é fake news, é uma notícia falsa. Enfim, fake news virou hoje uma palavra que serve para tudo. Acho que, inclusive, para a língua inglesa é muito triste, porque a gente imagina que a palavra talvez mais conhecida da língua inglesa seja love, seja amor. E isso, enfim, mesmo quem não sabe falar ou sabe um pouquinho de inglês, sabe que love é amor. Acho que a gente vive tempos muito estranhos e que talvez as pessoas comecem a entender também que fake é falso. E eu acho que aí na disputa de popularidade sobre qual é o termo em inglês que roda o mundo e que todo mundo sabe o que é, acho que todo mundo sabe que amor é love e que fake é falso. Mas, brincadeiras à parte, a discussão aqui sobre fake news ou desinformação, até o próprio Conselho da Europa gosta de usar a expressão desordem informacional, para não trabalhar com o conceito de fake news. Mas, dentro desse debate sobre desinformação, existe sempre uma preocupação grande sobre como o combate às fake news não pode virar um instrumento nas mãos de uma determinada orientação político-partidária para calar vozes dissidentes minoritárias, opositoras. E essa é uma grande preocupação. E essa é uma segunda mensagem importante que a gente tira desse noticiário recente. Por quê? Porque chama muita atenção, e isso aparece muito no noticiário, que as páginas que foram derrubadas, elas promoviam ataques a políticos de um determinado espectro, e elas atacavam determinados políticos de determinado espectro, notoriamente aqueles que eram oposição ao governo. Mas acho que vale lembrar que essa medida, ela busca atacar um comportamento e não um conteúdo. Facebook não removeu essas páginas porque elas são de esquerda, de direito, de centro, extrema-direita e extrema-esquerda. Foi removida porque essas páginas apresentaram um comportamento que é um comportamento proibido nos termos de uso, na política comunitária, nos community guidelines, nas regras da comunidade, da plataforma. E por isso elas foram atingidas. E essa discussão é interessante, e me parece que isso tem aparecido cada vez mais. No Senado já apareceu um pouquinho no debate, o pele das fake news. O próprio ministro Barroso, hoje com um papel muito destacado no TSE, fala com frequência também nessa ideia de que o combate às fake news não deve mirar no conteúdo, mas sim no comportamento. E por que isso me parece importante? Por dois motivos. Primeiro porque quando a gente mira no comportamento e não no conteúdo, o risco da gente não cair numa armadilha de subjetivismo, de achar que algo é fake news porque favorece ou desfavorece o nosso viés político, é menor. A gente não entra no conteúdo. A gente entra apenas naquele comportamento. Se aquele comportamento foi desempenhado, pouco importa o conteúdo, pouco importa o viés político, aquele comportamento vai gerar a suspensão, a remoção do conteúdo, a retirada da conta, enfim, o que for.